O tempo favorável no Rio Grande do Sul tem contribuído para a ampliação do plantio do milho. Na região de Frederico Westphalen, no norte do estado, as condições favoráveis de chuvas regulares e temperaturas elevadas estão proporcionando à cultura um bom desempenho e desenvolvimento com germinação uniforme. Vamos acompanhar a orientação técnica da EMATER sobre o desenvolvimento da cultura nessa região e os manejos que os produtores devem fazer nessa fase. Nesta safra, na região de Frederico Westphalen, são esperados um plantio de 85 mil hectares de milho para grão e também em torno de 30 mil hectares que são destinados para silagem. Neste momento, a maior parte das lavouras, tanto para grão como milho, já estão implantadas e em boas condições de desenvolvimento. Como a gente pode observar nesta área, onde nós estamos com uma lavoura de milho, já aí com 5, 6 folhas completamente expandidas, onde o produtor realizou o manejo de adubação em cobertura com nitrogênio, já foram aplicadas aqui duas doses de nitrogênio. Também, uma das coisas que mais preocupavam os nossos produtores, que era a cigarrinha, tem sido muito bem manejada, a gente conseguiu, através desta estratégia de fazer o monitoramento, de antecipar aplicações, conseguiu fazer um bom manejo da cigarrinha. E claro, a partir desse momento, o agricultor precisa se preocupar com outros processos, com outras etapas do manejo, como é o caso de controle de doenças folhares. Para isso, antes mesmo de o produtor não conseguir mais entrar com o trator, então quando o milho está num porte um pouco maior, que a gente chama último momento para entrada com o trator, é importante o uso de um fungicida que garanta condição sanitária, reduzindo problemas com mancha branca, ferrugem e outros complexos de doenças que nós temos na cultura do milho. Até o momento, a cultura do milho tem recebido boas condições de desenvolvimento, as chuvas têm sido importantes, a condição de umidade do solo com a radiação solar que nós temos agora, com certeza vão favorecer bastante o desenvolvimento rápido do milho na região. A gente espera que dentro dessa safra tenhamos uma condição de produção boa, a expectativa é para um rendimento próximo a 9 toneladas por hectare na média da região. E claro, o agricultor fazendo bem a sua parte, a orientação técnica, tudo isso é um conjunto de fatores que vai produzindo, vai garantindo um bom teto produtivo. Controle de plantas invasoras bem feito, quem ainda não realizou precisa ficar atento para que possa estar pegando essas plantas invasoras num estádio inicial e claro, garantir o controle da cigarrinha que não parou ainda. Nós temos que manter a atenção porque a cigarrinha pode estar presente, tem que contaminar, trazer para dentro da nossa lavoura o complexo de enfesamento, algo que acaba prejudicando muito a nossa produção. E aos produtores que estão planejando a segunda safra com o milho, a gente também chama muita atenção para essa estratégia de manejo que precisa ser muito bem trabalhada e elaborada. E por isso, a gente sempre fala que as nossas equipes, os escritórios municipais da matéria estão à disposição para dar orientação, acompanhar no manejo das lavouras de milho da nossa região. Música